Fala aí, tudo tranquilo? Aceitar ou não pagamento em dinheiro na Uber? Isso mesmo que você ouviu, pagamento em dinheiro na Uber. Você pode escolher? Se eu disser que a partir de agora você vai poder escolher a forma de pagamento, que existe a possibilidade de você decidir se quer trabalhar com dinheiro ou não na Uber. Ficou interessado? Então assista o vídeo de hoje até o final para conferir a notícia e não esquece depois de deixar nos comentários eu quero saber a sua opinião. Você acha bacana poder escolher a forma de pagamento? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Então vamos lá, quando a Uber passou a obrigar o motorista a ter que aceitar o pagamento em dinheiro, isso gerou um rebuliço. Muito motorista brabo, muito motorista chateado, por mais que se reclamasse e batesse o pé dizendo, eu não quero trabalhar com dinheiro, não quero andar com troco, não quero ter moeda no meu carro, por mais que você reclamasse, a Uber do dia para a noite passou a obrigar os motoristas a terem que aceitar o pagamento em dinheiro. O tempo passou e começaram a vir os concorrentes com outras opções. Primeiro o cab faz, só no cartão, mas ficou meio tímido, acabou não incomodando a Uber. Depois 99 pop, permitindo ao motorista escolher se ele queria trabalhar com dinheiro, cartão, débito. Mas como a empresa ainda estava, começando ela não incomodou muito a Uber. Até que a 99 foi comprada pelos chineses, até que a 99 começou a crescer muito e agora nesse segundo semestre começou a incomodar bastante a Uber, principalmente por conta das campanhas do Recalcula, onde a 99 achata a sua taxa, onde ela reduz a mordida que ela dá no motorista, permitindo assim que o motorista ganhe mais. Sem falar de outros benefícios que a 99 dá, como mostrar o destino e também, como eu já falei, permitir escolher a forma de pagamento. E isso começou a incomodar a Uber no momento que os motoristas começaram a migrar de uma plataforma para outra, começaram a deixar de dirigir com a Uber e migrar para a 99 pop. A Uber, uns dias atrás, até fez um questionário, perguntando para os motoristas o que estava acontecendo, por que eles não estavam mais dirigindo pela Uber. Se eles estavam até dirigindo pela 99 pop, a Uber chegou a perguntar isso num questionário oficial, acredita? E na sequência, ela começou então a fazer testes de funcionalidades que a 99 tem, no seu aplicativo, para ver se com isso ela conseguiu o que? Reter motoristas, sem reduzir o número de viagens. Primeiro, foi o piloto do destino, a Uber começou a mostrar aquele pop-up bem tímido, dizendo a macro região, eventualmente dizendo o bairro daquela viagem, para o motorista saber antecipadamente para onde é que ele estava indo, a hora que ele aceitava a corrida. Então ela começou esse teste, e agora a Uber está liberando esse teste aqui. Olha só que bonitinho, deu uma curtida, deu uma olhada. A Uber agora está testando, de novo, pela segunda vez, permitir ao motorista escolher se ele quer trabalhar com dinheiro ou não, se ele só quer trabalhar com o cartão. Há muito tempo atrás, no meu canal, lá em março de 2017, a Uber fez esse piloto, inclusive em Florianópolis ela fez o piloto, de permitir aos motoristas escolher se eles queriam trabalhar com o cartão ou com o dinheiro. Na época, todos os motoristas que eu conheci, que tinham a opção de trabalhar com o cartão ou dinheiro, optaram por ficar só no cartão. Com isso, o que aconteceu? O piloto falhou, pois a Uber entendeu que se ela desse essa opção para os motoristas, todo mundo ia migrar para o cartão, os passageiros em dinheiro não iam ser atendidos, e logo ela não ia faturar em cima dessas viagens. Então com isso aquele piloto morreu. Mas agora, em função da concorrência, lembra da boa e velha concorrência que eu falo bastante aqui no canal, que a gente tem que estimular, que tem que apoiar a concorrência, para gerar benefício para o motorista? Pois então, por conta da concorrência, agora a Uber está testando esse piloto, para ver como vai ser, se ela permitir que os motoristas Uber escolham, se eles querem trabalhar só com o cartão, ou se eles querem trabalhar com o cartão e com o dinheiro. Agora então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, quais serão as cenas dos próximos capítulos dessa guerra entre Uber e 99 Pop, onde nós motoristas só temos a ganhar com taxas menores, funcionalidades melhores, mais segurança, enfim. A gente tem que agora aproveitar essa briga e tentar colher o melhor para a gente. Não esquece de comentar depois o que você achou dessa nova funcionalidade que a Uber está liberando para alguns motoristas. Lembra que isso aqui é apenas um piloto, está começando. conforme o resultado a Uber pode liberar ou não para todos os motoristas, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.